Na aula PPP de hoje, Psicologia para Profissionais, nós vamos falar sobre vídeos. Afinal de contas, foi o tema que vocês escolheram aqui na enquete. E uma das dicas que eu vou dar pra você hoje, afinal, eu escolhi quatro dicas pra você fazer vídeos uau, que engaje o seu público e que você seja espontâneo. Uma das dicas é você não falar no plural, igual eu fiz ali antes, volta o story antes, você vai ver que eu falei, vocês votaram, vocês escolheram, porque foram vocês. Mas quando eu vou falar com a pessoa, é uma pessoa. Um erro comum que as pessoas cometem é falar assim, ah, vocês que estão me assistindo, olha, a gente não se reúne em grupo, vem aqui amigos, vem aqui, vamos assistir a tua pessoa. Normalmente é uma pessoa assistindo ao seu vídeo, então fale no singular. Dica dois. Dica dois clássica que as pessoas cometem. Elas falam olhando pra elas mesmas. Amor, olhe no olho da câmera. Quando você vai conversar com um amigo, você não fala olhando, sei lá, pros peitos do seu amigo. A gente espera que não. Você olha no olho da pessoa. Então, dica dois, contato visual é fundamental. E é um treino. Dica três. Use números. O cérebro funciona melhor com números. Igual eu tô fazendo aqui, dica um, dica dois, dica três. Use números. Aliás, são quatro dicas. Quarta. Hoje, na verdade, eu não estou boa com números. É assim, é uma dificuldade que eu tenho. Entendeu, certo? Não é simplesmente ser bom com números, cálculos. Não é isso que eu tô dizendo. É usar números. Por exemplo, quatro dicas, sete passos, oito estratégias, dez pilares. O cérebro funciona muito melhor por agrupamento de conhecimento. Certa dica, faça vídeos. O pior vídeo é o que você não faz. Tem gente que faz, deleta, faz, deleta. Faz. Publica. Me marca. Faz um story. Me marca. Tá aí, ó. Desafio lançado. O pior vídeo é o que você não faz. Desafio lançado. Desafio lançado. Desafio lançado. Obrigado.